Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E nesse aqui eu trago para você por dia a Winko, Wintime, ou no Brasil Uma Dobra no Tempo, e em Portugal Uma Viagem no Tempo, que é um filme de 2018. Lembrando aí que esse filme vai passar pela TV aberta no dia de hoje, então já se inscreve no canal para não perder nos próximos. Também já tem vídeo no canal sobre esse filme, mas eu resolvi refazer para você até porque vai passar pela TV aberta novamente, é claro. Então sem mais enrolações, partiu para o vídeo. A Winko, Wintime, ou no Brasil Uma Dobra no Tempo, e em Portugal Uma Viagem no Tempo, é um filme estadunidense de 2018, do gênero de fantasia Maniqueista, ficção científica e aventura, dirigido por Ava DuVernay, com o roteiro da Jennifer Lee, e basado no romance homônimo de 62, da escritora Madeleine Langley, e produzido pela Walt Disney Motion Pictures Studios. É estrelado pela Oprah Winfrey, Wizzy Whitespoon, Magic Eileen, Storm Rage, Zach Galiafinkis, Chris Pine, e sua filmagem teve início em 2 de novembro de 2016, em Los Angeles, Califórnia, com o lançamento em 8 de março de 2018. Este foi o primeiro filme da Walt Disney Studios, produzido com o objetivo de dar mais visibilidade às minorias, após a polêmica racial ocorrida na cerimônia do Oscar de 2016. O filme teve um custo aproximado de 100 milhões, em sobretemo de afaturas que é de 132 milhões, sendo um péssimo rendimento comparado ao que foi gasto. Durante a crítica, uma das fraquezas do longa é o discurso excessivo maniqueísta sobre a importância do amor, união entre as pessoas e sobre o papel de que cada um tem a desempenhar, etc. Esta mensagem sai da boca de vários personagens, trazendo um tom forçado, né? E outro ponto é a narrativa produzida de modo truncado, com um contexto familiar de Meg apresentado em constantes flashbacks, prejudicando o ritmo e a caracterização dos personagens. E não são dadas melhores contextualizações sobre o T.C. Racket, que permite viajar no espaço-tempo, que é simplesmente jogado no roteiro como se fosse algo comum. Ou seja, o filme foi um estrago aí de bilheteria e um estrago do roteiro também, que foi completamente meio estranho, né? Digamos assim. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo até aqui. Se vocês forem novos, já se inscrevem aí embaixo. Ativem o sino para não perderem os próximos vídeos. Também façam questão de sugerir o próximo vídeo aqui no canal. E sem mais enrolações, eu espero vocês no próximo vídeo.